Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Tá aí, ó, segunda-feira, mais um Manhã do Rony, aqui no ar, na RedeTV, preparado para deixar o seu início de semana ainda mais agradável. Bom, nós vamos falar hoje sobre acupuntura no alívio de dores. Vamos ter um papo com ela, que participou por muitos anos do Caso de Família, a psicóloga doutora Anaí D'Amico. E na cozinha teremos um brunch de extrema qualidade, daqueles que a gente adora. Agora vou te pedir para me esperar. Me espera! Eu vou para um breve intervalinho desse tamaninho. E eu já volto já já com a Paola Preta, as minhas principais notícias da manhã. Não sai daí não, hein? Nosso programa está apenas começando, acredita em mim. Voltamos! E agora vamos conferir o que teremos hoje. Vamos lá. A dor é uma das principais causas do sofrimento humano. E embora seja uma resposta, vamos dizer, protetora do organismo a estímulos nocivos, resulta em efeitos indesejáveis quando não controlada. A acupuntura é um método terapêutico eficaz, tanto no tratamento da dor aguda, quanto da dor crônica. E para nos explicar melhor isso, hoje eu vou receber o professor de Medicina Oriental, Roger Florencio. Obrigado, Roger. Na cozinha, recebo hoje a chefe Samanta Pro, essa bonitinha que aí está, que montou um brunch caprichadíssimo para a gente. E vai nos apresentar hoje o Magic Stick, também conhecido como a varinha mágica, né? Enfim, que é esse docinho colorido. Ela vai me ensinar a montar um ao vivo aqui. Não vou conseguir não, mas enfim, você me ajuda. E a minha convidada de hoje será a psicóloga doutora Anaída Mico. Saiba quem é? Claro! Uma das precursoras em falar de assuntos primordiais, como relacionamentos tóxicos e saúde mental, na TV aberta, em Rede Nacional. Durante quase 20 anos foi integrante do programa Caso de Família, lá no SBT, e se tornou a psicóloga da família brasileira. Obrigado, meu amor! E agora, é hora de ficar por dentro das principais notícias da manhã com ela. Essa coisa mais linda que é a Paola Preto. Bom dia, Paulinha! Como é que você está, minha querida? Bom dia! Tudo bem? Eu estou bem, e você? Tirando o que está ruim? É só tirar o que está ruim e fica tudo bom. Tudo certinho? Tudo. Vamos lá, mais uma semana, né? É, mais uma. Bora! É isso! Bora! Ótima semana para quem está em casa também. Rony, a gente vai falar um pouco de saúde aqui hoje, de dor também, né? E tem uma coisa que a gente sabe que não faz lá muito bem para a saúde, que é o que? Refrigerante, certo? Mas tem gente que é viciada e toma todos os dias. Uma ou mais bebidas açucaradas por dia foi associado a uma incidência significativamente maior de câncer e doenças do fígado, além de morte por condições crônicas. Então, escreveram isso os autores da pesquisa em um artigo, né? Os cientistas analisaram os dados de saúde de quase 99 mil mulheres norte-americanas na pós-menopausa com idades entre 50 e 79 anos, isso ao longo de duas décadas. E elas estavam inscritas num programa do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Aproximadamente 7 em cada 100 participantes, ou seja, 6,8%, afirmaram consumir uma ou mais porções de bebidas açucaradas por dia. 3 em cada 100 tomavam uma ou mais bebidas adoçadas artificialmente ao dia. E as que fazem consumo diário desse tipo de líquido também têm 68% mais chances de morrer por doença hepática quando comparadas às mulheres que bebem até 3 refrigerantes por mês. Ao longo dos 20 anos do estudo, 150 participantes morreram pela condição, o que os pesquisadores até consideram que não seja um risco muito alto. Mas fica aqui o alerta, né, de qualquer maneira, que nada em excesso faz bem, né? É, vou dizer uma coisa pra você. Não é pânico. Tudo que é gostoso, tudo que é bom, ah, faz mal, ah, engorda, ah, não sei, ah, por favor, é tão injusto. É o equilíbrio. A gente tem que passar informação, mas não é pra fazer pânico, é só o equilíbrio, Não precisa tomar 2, 3 refrigerantes por dia, né, gente? É lamentável. Agora, Rony, pro pessoal que usa transporte público, o Sindicato dos Metroviários anunciou que deve haver uma greve nos metrôs de São Paulo amanhã, terça-feira. Vixe! Você viu isso, vixe! Pois é. O anúncio foi feito na última quinta-feira com uma proposta ao governo de São Paulo por conta dos planos de privatização do metrô e da CPTM. Os trabalhadores dizem que aceitam trabalhar normalmente amanhã, desde que as catracas fiquem liberadas para as pessoas transitarem sem pagar. Então hoje vai haver uma assembleia para decidir, a partir das 18h30, se a greve acontecerá ou não. Mas de qualquer maneira, fica o alerta para a população que usa esse transporte porque a gente sabe que pode ter impacto, que o fluxo pode ficar um pouquinho diferente amanhã, né? Claro. Vamos ver o que acontece amanhã, gente. Uau, uau, uau. Não tem nem o que comentar. Sem comentário. Rony, essa aqui é para a gente, viu? Para a gente começar a segunda-feira assim, chorando um pouquinho. Olha só. Não. Muita gente... Não, de brincadeira. Muita gente fala sobre a criação dos filhos, tem muitos casais que planejam ainda ter bebês. Mas quem que já parou para pensar, para colocar na ponta do lápis quanto custa criar uma criança? Uau! Porque eu acho que se a gente fizer essa conta, a gente não vai ter filhos, né? Nos Estados Unidos é normal fazer essa conta, aqui não, né? Aqui não tem muito esse planejamento, né? Então, um levantamento do planejador financeiro Guilherme Bahia mostra que os gastos podem chegar a mais de um milhão e meio de reais ao longo dos anos para criar uma pessoinha. Olha só que coisa. Uau! A gente sabe que hoje em dia, claro, as coisas estão muito diferentes de antes, né? Está tudo mais caro, está cada vez mais difícil, as coisas são caras, educação, alimentação, lazer, tudo subiu muito o preço, né? O Bahia elaborou um levantamento com os gastos mensais anuais e totais para um filho de pais, mas de diferentes classes sociais, é claro. Então, por exemplo, quem é considerado classe D, ou seja, que recebe até 3 salários mínimos por mês, gasta cerca de 249 reais mensais com bebezinhos de até 2 anos. Já para crianças, para jovens de 19 a 23 anos, o gasto é de 594, lógico, isso vai subindo. Agora, para pessoas que recebem até 25 salários mínimos por mês, por exemplo, claro que gasta muito mais, sendo quase 3 mil reais com bebês até 2 anos e cerca de 6.600 com jovens até 23, o que totaliza 400 mil reais por ano. E esses gastos mensais consideram... Aí vai dar mais de um milhão e meio. É, eles fazem uma estimativa, né? Uma média, mas dá bem mais de um milhão e meio, lógico, são 400 mil reais. Só que isso são estimativas para o classe social na média, quer dizer, com despesas fixas, despesas de educação, lazer e atividades complementares, alimentação da criança, essas despesas gerais com saúde, né? Incluindo farmácia, que gasta pra caramba com farmácia, né? Meu Deus! O levantamento não considera eventuais despesas sociais de mais atividades da vida cotidiana ou profissional. Claro, gente, os números do estudo são uma média, portanto, escolhas pessoais, regionalização, enfim, a gente tem que considerar tudo isso. Mas os profissionais orientam, contudo, que os pais façam, se possível, um mínimo de planejamento financeiro, independentemente da sua renda. Anote suas despesas, anote os salários, tenha um pouquinho de previsão. Uau! Não vai ter agora uma cadeira que vai falar de economia nas escolas? Vai! Aí então... Não, assim, educação financeira e educação emocional já tinha que ser obrigatória há muito tempo, né? Correto! A gente não aprende a gastar dinheiro, a usar dinheiro, a poupar, infelizmente, mas... Pois é, eu também nunca soube, eu nunca soube administrar. A gente não aprende. Não aprende, só levando pancada. É verdade. E mesmo assim não adianta. O que mais que tem? Por hoje é só. Vem cá, meu amor. Ai, Paola, vou dizer uma coisa. Obrigado, meu amor. Obrigada a você. E olha, se você tiver alguma dúvida, é só você insistir com a gente aqui no WhatsApp, que está aí na sua tela. Esta bonitinha passa para mim e eu respondo a você. Correto? Muito bem. Vamos falar de dor? Não é bom falar de dor, né? Mas nós vamos falar de dor de uma outra maneira. A ocorrência da dor é a principal razão pela qual 75 a 80% das pessoas procuram os serviços de saúde. Existem, na verdade, diversas formas do seu controle. A acupuntura, que é a modalidade mais conhecida na medicina chinesa aqui no Ocidente, tem finalidade terapêutica, baseada em diagnósticos precisos e com eficácia terapêutica da dor comprovada pela literatura. Muito bem. Para falar melhor sobre o assunto, eu estou hoje aqui com o professor de medicina oriental, o Roger Florencio, que já é nosso parceiro. Roger, obrigado por ter vindo, meu velho. Eu que agradeço, Rony. Está tudo bem? Melhor agora. Olha o que você fez hoje aqui. Um monte de exemplos. Um prazer estar aqui. Obrigado, querido. Eu brinquei com a produção, o que melhor do que estar na manhã do Rony é retornar. Se você retornou, que ninguém nos ouça, é porque deu certo. Eu fico muito feliz. Ninguém é bobo. Muito feliz. Roger, vamos lá. Quais são as indicações para a acupuntura? Rony, a acupuntura, ela trabalha com energia. Então, vamos dar um exemplo. Eu gosto sempre de dar exemplos. Em casa, se a eletricidade de casa está desregulada, você concorda que vai queimar geladeira, vai queimar o micro-ondas. Se você regula, aquilo fica harmônico. Vamos vir para o nosso corpo. Se por um acaso o nosso corpo está desregulado a energia, o que vai acontecer? Onde existem pontos fracos, vai ter a dor. Então, a pessoa está muito estressada, está muito nervosa e ela já tem uma propensão a ter dor de cabeça. Rony, você pode ter certeza que naquela semana vai estourar a dor de cabeça. As moças que andam de salto alto, o que acontece? Se a energia está desequilibrada, com o salto alto, há dores nas pernas, será eminente. Então, a acupuntura, ela tem como tudo se regularizar. Mas há alguma, vamos dizer, contraindicação? Não. A única coisa que nós pedimos, quando as meninas, as moças estiverem gestantes, mesmo nas primeiras semanas, nos falem, porque existem pontos que nós usamos no final da gestação para que possa ter um parto normal, sem nenhuma complicação. Mas não há nenhuma contraindicação. Agora, acupuntura é eficaz em qualquer tipo de dor? Qualquer tipo de dor. Qualquer tipo de dor. Porque o que a acupuntura vai fazer? Ela vai regular. Então, se a pessoa tiver uma dor, até mesmo se estiver se preparando para uma cirurgia, se assim for necessário, a acupuntura vai melhorar aquela musculatura, os órgãos, os músculos e tendões, até mesmo para a cirurgia. Você falou agora há pouco em dor nas pernas. Sim. Para isso também? Também. Vamos falar disso aqui hoje. Olha, tem pernas de monte aí, né? É. Vamos falar aqui sobre os meridianos. Vamos. Como eu tive o prazer de falar outra vez. Para quem está em casa, poder entender um pouco melhor sobre acupuntura. Digamos que a pessoa está com uma dor no punho. Tá. O que vai acontecer? Está aqui, simbolizando essa corzinha vermelha, a dor no punho. Rony, a gente vai trabalhar, aqui são pontos simbólicos, mas a gente vai trabalhar com pontos de acupuntura. Para quê? Para liberar esse meridiano. Essa luzinha azul, ela vai simbolizar o meridiano. Tá. Quando isso estiver liberado, desobstruído, a dor vai passar. Tirando essa ideia aqui, podemos ir para frente para você ver? Vamos lá. Com licença. Como que funciona, Rony? A pessoa relata que está com uma dor intensa nas pernas, até mesmo no nervo ciático. Tá. O que acontece? Muitas vezes, a pessoa chega e fala, Roger, está doendo a nádega, está doendo a parte inferior da perna. Para nós, na acupuntura, possivelmente, a dor está nessa região. Na lombar. Na lombar. E está tendo uma obstrução. Do mesmo exemplo que eu dei com as luzinhas lá, eu vou dar aqui. Daí, a gente trabalha com pontos simbólicos aqui de acupuntura, mas são pontos exatos e precisos. E vai liberar esse meridiano. Liberando esse meridiano, o que acontece? A dor vai embora. Agora, Rony, a tua pergunta, o que eu posso fazer em casa sem ter a presença de um profissional de acupuntura? A bolsa de água quente. Normalmente, o que as pessoas fazem? Está quente mesmo. Está quente. Produção, parabéns. Está quente mesmo. Está pegando fogo, bicho. Como que funciona? A pessoa chega e fala, mas eu estou com uma dor na nádega. O que comumente você faz em casa? Você põe na nádega. Não é o caminho. Você tem que colocar nessa parte superior, que para nós, aqui estão os pontos de acupuntura. L4, L5. Isso. Então, você coloca nessa parte aqui e deixa o tempo que você achar necessário. Essa parte aqui é referente à parte lombar, que isso aqui vai começar a desobstruir. Vai começar a soltar. Claro, Rony, se faz necessário um repouso, um descanso. Não adianta fazer tudo isso aqui. E como eu brinco sempre, querer lavar sofá, querer lavar tapete. Tem que fazer um repouso e, claro, procurar um profissional. Sim. Rony, se me permite, o que acontece aqui? As moças... A gente fala as moças, mas os rapazes também, porque sapato social o dia inteiro em pé também dói. Muitas vezes o problema que a pessoa relata, que eu falei que está na coluna, começa a dar um formigamento ou uma dormência na sola dos pés. E a pessoa relata assim, não, mas o meu problema está no pé. Eu falo muitas vezes, não. Possivelmente, está na sua lombar, está na sua coluna. Como a gente fala, muitas vezes até mesmo no nervo ciático. Daí a gente vai trabalhar aqueles pontos e alguns outros pontos. Fazendo isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ter a liberação do meridiano. Meridiano, liberando esse meridiano, a queimação na sola dos pés, que tanto falam hoje, acaba. Quais são os benefícios, de uma forma geral, da acupuntura? Bom ânimo, bom humor, saúde física e saúde mental. Que é o que nós buscamos hoje, saúde mental. Lógico, lógico. E tanto nervoso que nós estamos passando hoje em dia, com tudo que está acontecendo, nós estamos estressados, nós estamos cansados, nós estamos exauridos. Então, a acupuntura, ela vai regular essas energias, dando essa paz. E claro, eu faço uma brincadeira, espero ser de bom tom, o povo oriental, eles têm uma vida muito longeva. Verdade. Muito longeva. Com o quê? Com a medicina oriental, que eles já praticam há mais de 5 mil anos. 5 mil? 5 mil anos, Mônio. Meu Deus do céu. Há relatos que até 100 anos atrás, se tratava praticamente, exclusivamente, só com a acupuntura, aquela população. Daí, lógico, o avanço da medicina, o Ocidente, chegando no Oriente, hoje a medicina convencional é muito utilizada lá. Efeito colateral? Nenhum. Nenhum. Chegou alguma pergunta pra você? Várias. Fala, Paula. Inclusive, que é interessante, que fala de imunidade, estava até conversando com o Roger. Imunidade? Como é, ó. A Cristina de Osasco perguntou, Roger. Ela falou que a imunidade dela está muito baixa e causando toda hora infecção urinária. Ela quer saber se nesse caso ela trata, vocês tratariam com a acupuntura a infecção em si ou precisa primeiro resolver a imunidade de maneira geral? Como que funciona? Com a própria acupuntura, a gente vai aumentar a imunidade. Porque, de acordo com a medicina oriental, nós trabalhamos órgãos e vísceras. Então, no caso dela, que a imunidade dela está baixa, possivelmente, nós usamos esse termo, por gentileza, energia de fígado está baixa. Quando nós falamos em energia, não é religião. Por quê? Pra acender essas luzes aqui, é a necessidade do positivo e do negativo. Então, a energia de fígado está baixa e possivelmente a de pulmão, portanto, estresse. Então, a gente regulando isso, vai aumentar a imunidade e isso vai aumentando a imunidade, não vai ter mais essas infecções frequentes. Porque as pessoas relatam pra mim, ai, estou com infecção urinária, passou três meses, deu uma amidalite. Você vê que é tudo relacionado a essa queda de energia, Rony. Bom, uma coisa que eu já perguntei pra você é que uma pessoa não pode, ou não deve fazer, a não ser procurando um profissional. Um profissional. Você ensinou que é com a bolsa de água quente e tudo, né? Mas existem alguns cuidados necessários antes e depois dessa... Não. Não, tem uma brincadeira que a gente faz no consultório. Tem alguma brincadeira que a gente faz no consultório, a pessoa fala, ai, Rocha, mas eu tenho que estar preparado psicologicamente, eu brinco, não. Quem tem que estar sou eu, você, por favor, venha. Agora, tem uma outra forma, Rony, por gentileza, que eu gostaria de ensinar pra vocês fazerem em casa. Eu acho que vai ser muito interessante. Em casa? Em casa. Aqui um incenso, eu dou como exemplo um incenso. Aqui está o pavilhão auricular. Tá. O pavilhão auricular está aqui. Nessa parte superior do pavilhão auricular, gostaria que você pegasse um incenso, claro, o aceso aqui não se faz necessário. E se aquecesse essa região, isso... Não é mocha bustão, isso. A mocha é essa aqui, mas essa tem que ser por um profissional. Agora. Aqui, Rony. Ah, já ia atrás de você. A produção falou pra vir aqui, então, Rony. Então, o que que acontece? Pega-se o incenso, acenda ele, como eu falei, não se faz necessário aqui. Nessa parte superior do pavilhão auricular, aqueça. Por favor, quem está em casa, apenas aqueça. Não se faz necessário encostar. Não precisa queimar. Tá? Então, você vai e você aquece. Rony, é inacreditável, não é psicológico. A pessoa que está em casa vai falar, nossa, mas está começando a aquecer essa área do meu corpo. Sim. Os meridianos que eu expliquei aqui, eles passam por aqui também. Tá. Então, nessa parte superior, você aquecendo, automaticamente a gente vai aquecer o ponto, os meridianos da lombar. E eu tenho certeza que vai ajudar e muito. São interligados. Agora, essa ajuda que você fala, ela é permanente ou ela é só momentânea? Olha, num caso desse, que a pessoa não é uma profissional, eu falo que é um primeiro socorro. Tá. Se faz necessário procurar um profissional de acupuntura, porque existem outros pontos que não é conivente a gente falar aqui, vocês não vão saber. Mas nessa parte superior, vocês vão ter certeza que vai resolver e muito. Fibromialgia ajuda? Bastante. Bastante. Fibromialgia na acupuntura não tem cura. É importante e terrível falar isso, mas a pessoa tem uma qualidade de vida normal fazendo acupuntura. Dores no joelho, vai, que isso é complicado. Meu Deus. Também. Pra nós na acupuntura... Tem que ter atrose, atriz, essas coisas. É, tudo. Mas falando especificamente nas dores no joelho e a nossa mente, que a nossa mente, ela produz, são as pessoas mais rígidas. Porque, infelizmente, tem pessoas, eu faço uma brincadeira, que é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não. Nós temos que ser como bambu, flexíveis. E quando você é muito rígido, claro, salva a idade, salva uma queda. Você talvez está estagnado num ponto na sua vida e você quer mudar isso. E nessa de você querer mudar, possivelmente você vai ter dor no ciático e nos joelhos. Essa coisa, por exemplo, no pavilhão auricular, ou mesmo quando você falou das pessoas que ficam em pé o tempo inteiro, que acabam tendo formigamento e tal, isso tem a ver com, não só com a lombar, mas com a cervical? Com a cervical também. Muita tensão nervosa, porque nós temos esse hábito de pegar o problema de todo mundo e trazer para as nossas costas. Sim. Então aquilo, ai, mas olha, o meu vizinho de três ruas de baixo, ele está passando por um problema. E a gente vai se alimentando daquele problema, a gente só vai falando aquilo inconscientemente, sem saber, você pega aquele problema e você coloca nas suas costas. Isso vai tracionar a cervical e ela vai descendo e travando todo o resto do corpo. Agora, hoje você já pode usar acupuntura usando, vamos dizer, o SUS? Sim, o SUS tem. Tem? Extraordinários profissionais. Como nós falamos até na vez anterior, ao meu ver, o SUS é uma instituição maravilhosa, magnânima, a única no mundo. O problema é, está sobrecarregado. Esse é um grande problema, é muita gente, profissionais maravilhosos, só que aquilo, para dar conta de toda aquela demanda, muitas vezes não se consegue. É, porque o sistema público de saúde não tem em todos os países, né? Não. Agora, aqui a gente tem. O problema é, ah, por que sobrecarregar? Ah, eu vou explicar a você, porque o pobre do Rony, por exemplo, aqui, ele deixa um automóvel, estou falando sério, por mês, em plano de saúde. Você não entendeu. Eu deixo um carro por mês, em plano de saúde particular. Claro, que ninguém aguenta um rojão desse e vai para o SUS, lógico. E o profissional do SUS, ele faz mais do que ele pode, mas muitas vezes são poucos profissionais, profissionais fadigados. Sim. Hospitais que têm até um certo aparato, mas muitas vezes precisa de manutenção, e isso estrangula a máquina. Aí que está. Fala, Paulinha. Tem uma mensagem também do Pedro, aqui de São Paulo, e ele fala, Roger, tenho facílio plantado, meu pai tem essa mesma coisa. E a acupuntura pode ajudar? Acho que até vale explicar um pouquinho o que é. Pode, pode ajudar e ajuda a sola do pé, uma dor insuportável, uma dor insuportável. Isso daí, para nós, na acupuntura, tem duas situações. A primeira, pessoa que tem muito pé no chão. Tá, ter o pé no chão é bom, é bom, mas se você dá uma viajada, talvez pode te ajudar mais. E na acupuntura, não se preocupem, a agulha não vai na sola do pé, tá? São pontos que nós vamos colocar. E como o Rony falou, sobre a mocha, a gente trabalha muito com a mocha. A mocha é isso aqui, bastão de artemíase. E a gente vai aquecer pontos específicos, porque como eu falei, na acupuntura, para a gente pode parecer até uma brincadeira, mas não é. É estagnação de energia, ou o que chamam vulgarmente de friagem. Então, dá aquela estagnação no pé, para uma vascularização energética, e aquilo começa a se formar. E é uma dor extremamente desagradável e imobilizante, porque a pessoa que tem uma facílite plantar, ela vai andar qualquer pisada a mais, que ela dá, é uma dor insuportável. Eu tô vendo as suas agulhas aí, eu não sei de que material é feito, né? Aço cirúrgico. Aço cirúrgico, tá. Olha, o meu acutupurista, há muitos anos atrás, que era um japonês, está no andar de cima já, me deu um monte de agulhas de ouro. Tem alguma? Tem, tem. Daí é uma outra situação. Agulha de prata e agulha de ouro. Gente, é... Mas muda o que nisso? Muda bastante, Rony. Agulha de ouro, ela é yang, ela é fogo. Levando em consideração a coroa dos reis, a coroa é dourada, pra poder dar energias. E a agulha prateada é pra acalmar. Possivelmente, você estava passando numa fase que você precisava de energia. Então mesmo, ele usou as agulhas de ouro. E a agulha é de ouro mesmo. A gente usa aquelas agulhas pra dar aquele yang. Agora, normalmente, como a gente trabalha muito com dor, a pessoa está dolorida, ela precisa relaxar a musculatura. Então é de aço cirúrgico. Por que? Você parece uma vassourinha aqui? Isso aqui é o seguinte, Rony, pra gente demonstrar. Porque tem pessoas que têm muito medo de agulha. Então, numa seringa de injeção, a pessoa fala, eu tenho medo de agulha. Eu comento, não, você tem medo de injeção. O líquido da injeção que dói. E aqui eu faço pra demonstrar... A picada também dói? Depende, Rony. Se você parar e pensar, quando entra só a picada, você fala, tá tudo bem. Agora, quando começa a entrar aquela benzentacil... Ah, não, aí não. Aí você é cruel. Daí você perde o mundo de casa. Vixe! E aqui eu trago, pra exemplificar, que dentro de uma seringa, de uma agulha de injeção, cabe de 13 a 15 agulhas de acupuntura. É muito fininha. Muito, muito fininha. Como eu trago aqui, Rony... Como eu trago aqui, ela... Bem, bem, bem fina mesmo. Onde é que eu tinha quanto, Roger? Eu sou o Roger, com 2G Acupuntura. Eu tenho consultório na Avenida Paulista, na Vila Zelina, que é o bairro mais europeu de São Paulo, e na Vila Diva, perto do Shopping Noelha Franca. Obrigado, querido, mais uma vez. Eu que agradeço, Rony. E agora nós vamos, naquele momentinho, dar uma piscadinha, né? Pra receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Fecha que eu vou piscar. Segunda-feira é aquele dia que a gente tem aquele brunch maravilhoso na cozinha. Olha só a variedade de comidinhas que tem aqui hoje. Tem croissant, tem baguete, tem bolos, tem docinhos. Enfim, inclusive, você sabe o que é o magic stick? Você não viu? Tem? É, é o mesmo que o magic stick significa varinha mágica, como é também chamado aqui, né? Isso todo colorido, docinho saboroso, e seria uma espécie de hot dog doce. Bom, quem vai nos explicar isso é essa bonitinha aqui, a chefe Samanta. Você é boa, meu irmão, como é que você tá? Bom, ela vai me ensinar a montar um desse, eu vou tentar aqui ao vivo, né? Obrigado, Samanta, por ter vindo, viu, meu amor? Nossa, quanta coisa boa. Adoro, adoro o brunch. Como é que a gente começa a fazer esse tal magic stick? Magic stick, a gente vai usar essa massa, que é uma massa de longa fermentação, então ele fica extremamente fofinho. A gente precisa tomar cuidado na hora de cortar para que ela não afunde. Então, a gente vai com a mão bem leve, cortando bem ao meio. Tá. E aí eu vou cortar um para você e um para mim, tá? Vou cortar o de chocolate. Esse daqui é feito com cacau black. Tá. Por isso que ele fica bem escuro. E esse daqui é feito com pitaya. Ó. Você pode até... Ele fica fozinho. Olha a moda da pitaya agora, né? Que coisa. Pitaya é mais bonita pela cor, né? Pela cor. É porque o sabor é nenhum mesmo. Eu gosto da pitaya amarela, mas custa o preço de uma casa... Exato. Ela é muito mais bonita do que saborosa. É. É verdade. Aqui eu já deixei o recheio na manga para ficar mais fácil para a gente. Então, uma para você e uma para mim, que é com creme de chocolate. Esses cremes a gente faz com um creme musseline, que é um creme de confeiteiro com adição de manteiga. Tá. E depois a gente coloca as pastas de frutas vermelhas. Então, esse é para você e esse para mim. E aqui... É uma galinha. É. E esse é feito com chocolate. É isso aqui? É. Aí a gente vai pegar ele na mão. Assim? Isso. Para abrir. Posso apertar a manga? Pode. Bota no meio? É. E aí você vai subir e descer. Subindo e descendo. Ó. É assim. Fica bonitinho, né? Fica bem bonitinho. E agora? Agora pode pôr a manga de lado e a gente vai decorar ele. Ainda tem mais? Tem. Vai com morangos o seu e o meu vai com... Uau. O meu vai com bolachas. Os morangos a gente tenta pegar do mesmo tamanho. Tá. E corta ele ao meio. Tá. Pode pegar esse. Sim. Vão seis morangos. Meia dúzia de morangos. E seis... Metade de morango, né? Sim. E seis Oreos. Então um, dois, três... Esse aqui ficou meio feio. Esse é quatro. Não, tá tudo certo. Esse aqui tá feio. Nada, me dá então aqui. Tá feio esse aqui? É. Pronto, não tá mais. Então, esse você vai colocar viradinho assim. E aí o Oreo eu vou colocando por aqui. Tá aberto? Tá aberto. Então... Em toda a linha assim? Isso. Tenta dar um espaçamento nele. Sim? É. Isso. Ó. Bem rapidinho pra montar. Rapidinho mesmo. Olha. Ih, é tão bonitinho, gente. É, ele fica bem delicado. Esse é o Magic Stick? Magic Stick. E depois? Depois. Come? Não. Tem mais? Tem toque ainda. Aqui, vou dar uma derretida. Esse é creme pâtissier? Não, esse é chocolate branco. A gente finaliza ele com chocolate branco e... Chocolate branco e leite em pó por cima. Ok. Aí sim você pode comer. Bom, eu como de qualquer maneira. Agora, o que que fez optar pela pâtisserie? Que é, na verdade, a confeitaria dentro da gastronomia. Isso. É... Desde pequena, eu gostava de ajudar a minha avó a fazer a comida. Ficava... Abriu o fogão e ficava brincando no fogão. E ajudava ela a fazer os bolos de festa, de aniversário. Sim. Então, é... Ali eu vi que eu gostava. Mas fui ficando mais velha e aí meus amigos me davam livros de presente sobre culinária. Eu gostava muito de assistir também programas de culinária. É... 250 gramas dele. Se puser 249, desanda. Foi justamente isso que me apaixonou na confeitaria. Eu sou muito metódica. Ó. Então... Você tem que idade? Você é uma menininha? Não. A gente chega numa idade que a gente não pode falar que idade a gente tem. Não tá brincando, não. Não é um bebê essa menina. É um bebê. Aí aqui a gente coloca o chocolate branco. Ai, que legal. Corta a manga bem... Isso. Na pontinha, né? Tá pronto, olha. Eu vi ali, olha que coisa mais bonitinha. Então aquele ali é o Magic Steak. Eu não sabia. Eu vi o pronto, né? Isso. Agora, tem um pouco de gastronomia europeia na tua vida também? Tem. Eu coloquei uma meta pra mim de... Isso é leite em pó, isso aí? Isso é leite em pó. Coloquei uma meta pra mim de... Antes dos 25 e... Consegui viajar pra fora. Mas eu não pensava que eu ia conseguir trabalhar também fora. Conseguiu? Consegui. Opa, onde você trabalhou? Trabalhei dois anos na Irlanda. Olha... Com brunch. Com brunch. E também em cozinha de produção. Tudo na área de confeitaria, que era onde eu me identifiquei muito mais. E... Eu... Depois desses dois anos, voltando pro Brasil, fui trabalhar em culinária ibérica. Restaurante de culinária ibérica. Então... Tanto portuguesa quanto espaiola? Isso. A gente fazia... Na parte das sobremesas usou bastante crema catalana. Fazia pastel de Belém. Adoro. Então... Muito gostoso. Vai falar crema catalana lá na França, pra você ver o que acontece contigo. É. E... E agora na WeCoffee, a influência é totalmente francesa. Isso aí. Bonitinha, bonitão. Olha só essa dica que eu tenho pra você. Coisa rapidinha. Dá uma olhada. Biscoito. Tá bom. Biscoito. Tá bom. Biscoito. 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 açúcar. Uau, uau. Olha que bonitinho. Isso é uma abelhinha, ó. Ó que bonitinho. Bom, o que que você nos trouxe hoje? Então, hoje eu trouxe várias opções que a gente tem na We Coffee e que estão entre os mais vendidos. Temos a Yellow Bee, o Dark Canole, que é uma delícia. O limão, que faz um sucesso. O que que é feito esse limão? Ele é um limão. Biscoito de limão, mousse de limão, recheio de limão. Uau, e esse ovinho aberto aqui? É um pistache. Biscoito de pistache, glaçagem de pistache, mousse de pistache, recheio de pistache. Sensacional. E aqui pistache é vontade também. Pistache é uma das tendências desse ano, de 2023. Pra mim sempre foi tendência. Adoro pistache. E a gente tenta manter os doces equilibrados, sem muito açúcar, mantendo sempre o sabor do que está em evidência, por exemplo, pistache. Isso é maravilha isso aqui. Obrigada. Mamãe, eu quero mamar. Que coisa maravilhosa. Que que é isso? Agora, redes sociais, como é que eu te acho? Estamos na wecoffee.br, tanto no Instagram, quanto no TikTok. Lá vocês podem ver as nossas atualizações das lojas, todas as novidades, todos os produtos que vão entrar em lançamento, as lojas novas que vão abrir. A gente tem quatro lojas totalmente e vamos ter mais quatro agora em outubro. Olha! Então, pra quem tiver interesse, pode começar a seguir a gente lá. wecoffee, mas é dois F's e dois Es's. Isso, de café mesmo. Perfeito, olha que coisa boa. Maravilhoso isso aqui. Aliás, dois Es's, né? Porque aqui em São Paulo não é letra E, é letra E, é letra E, não é letra O, é letra O. Então é, né? Todo mundo está lindo isso. Estranhei tudo isso, ô meu Deus do céu. Ó, você perdeu alguma coisa do nosso programa, alguma parte dele? Fica triste não. Você pode assistir depois, é só baixar nosso aplicativo RedeTV Go. Até isso? Eu estava perguntando pra Samantha, o que é o bolo About Us? Ela me mostrou isso aqui. Olha que coisa preciosa. Conta, o que é esse bolo? É, desenvolvemos uma linha exclusiva de bolos que vocês não vão achar em outro lugar. Esse bolo que a gente trouxe hoje, o About Us, ele é feito com uma genoise de baunilha, um recheio de blueberry, fruta mesmo, 100% fruta, um recheio cremoso de cheesecake de limão, finalizado com uma mousse de baunilha. Então, são camadas bem saborosas e finalizado com esse cisne que são todos feitos peça por peça, manualmente. O cisne? Sim. Que material é esse? A gente usa açúcar, é um tipo de açúcar, isomalt, que ele dura mais tempo pra você poder decorar a sua mesa. A coisa mais linda, Samantha, olha, eu estou apaixonado por tudo, né, porque eu adoro doce, todo mundo sabe aqui, e eu estou com glicemia alta por causa de um problema que eu tive aí de internação, não, mas... Não, os doces não são tão... Não, dá pra comer. Eles são mais o sabor da fruta mesmo. Sei. Então, se é chocolate, é o sabor do chocolate. Se é banana, como é abelha, é o sabor da banana. Então, a gente tenta transparecer mais o ingrediente. Que problema, tem que comer tudo isso, oh, meu Deus do céu. Vamos pra um breakzinho, viu, bonitinha? Eu volto já já. Não perca meu papo também com a bonitinha doutora Naí, aquela psicóloga aqui, durante anos participou do caso de família. Continuo aqui com a Samanta. Uau! Vamos pro break. Este bolo que foi feito, para minha emoção, será agora cortado em uma tentativa de... Pela Samanta, em uma tentativa de degustação deste que vos fala. Olha que coisa mais linda. Vamos lá, Samanta. A partizinha já foi. Isso. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que seria a maior tristeza da minha vida se um dia eu ficasse diabético. Nossa. Do jeito que eu amo doce, gente. A minha também. Seria cruel. Você também, né, irmão? Você, chefe pâtissier. Eu tenho uma filha que é chefe pâtissier também. Você? Diretora, você acabou de dizer pra mim que eu não posso comer, mas, ó... Não vai, não. Ele não vai, não. Só um pedacinho. Paola, vem cá. Me vinga. Eu tô vindo. Paola, aí, olha. Tá vindo já. Prova pra mim. Nossa. Não tem um gafinho pra você? Tem um gafinho aqui? Aqui você já sabe até onde tem as coisas, né? Sim, você chega. Aqui, ó. Tá bonito isso aqui. Aqui. Já vou pegar outro. Olha, gente. Coisa mais linda. É quem tá na panzinha. Ó. É blueberry. Tá combinando com a sua roupa, Rony. Eu recheio. Eu tô vestindo, sabe? Eu tô vestindo de Mário Fofoca. Alguém se lembra do... É. Alguém se lembra do Beto Rockefeller? Ó, você me faz comer, depois fica lá a minha família falando que você só come no programa. Você não tem vergonha. Vamos pra mim, ó. Hum. Hum. Ah, como eu gosto. É gelado? Sim. Hein? Deixa eu tomar um pouquinho. Nossa. Que delícia. Desculpa, hein? Não tá muito doce. Ele tá bem gostoso. Não é muito doce. Não. Vixe! Eles viram, né? Ninguém viu. Não. Não. Ai, gente. Que coisa boa, você. Essa camada aqui é o quê? Branquinha, você falou? É um recheio cremoso de cheesecake de limão. E a parte de cima é uma mousse de baunilha. Você é insuportável. É delicioso. Amém. É o que você é, Samanta. Muito obrigada. Ó, eu tô hoje aqui com uma convidada muito especial. Ela é uma personalidade, embora não seja uma artista. Ela é uma psicóloga com mais de 40 anos de experiência na área de psicologia e de terapia sexual. Por 19 anos, pra mais, inclusive, ela foi uma presença marcante na mídia como integrante daquele programa Caso de Família, que nós conhecemos, na SBT, onde ela se destacou por não se calar diante de relações desiguais, abusivas e venciadas principalmente por mulheres. E seu compromisso em denunciar e conscientizar sobre essas questões impactou, na minha visão, positivamente, a vida de muitas pessoas. E com o seu carisma, ela se tornou a psicóloga da família brasileira. Ó, minha convidada de hoje é a bonitinha da psicóloga, doutora Anaí. Meu amor, obrigado. Acordou cedo, Anaí, hoje? Acordou bem. Que prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Obrigado, querida. Eu, como seu admirador, sempre acho que é um sacrifício monumental você acordar cedo, acordar cinco da manhã todo dia. Pra estar comigo, é sinal de que você tem amor ao programa e a mim. Obrigado, meu amor. Com certeza, com certeza. Obrigado. Bom, vamos começar o nosso papo pela psicologia. Como é que você foi levar a psicologia pra televisão? No início do programa, era um psicólogo diferente todo dia. Por dia, tá. Eles não tinham mais onde achar tanto psicólogo, então eles procuravam as clínicas, né? E na minha tinha muitos psicólogos. E aí, eu relutei, viu, Rony? Porque eu tinha vergonha. Eu falei, ah, televisão, nunca fui, né? Mas uma hora, eu falei, ah, vou encarar. Eu que encarar, né? Tô com medo de quê? Amei, amei, adorei. Isso aqui é uma cachaça, isso aqui é uma coisa terrível. Não é? É. Gostei muito. Tem uma bactéria, não sei se você conhece, chamada TV Cocos. Quando você é inoculado por essa bactéria, não existe antibiótico que dê jeito. Eu também não vivo sem isso também. E a gente pode ajudar tanto, a gente pode, né, fazer tanta coisa pelas pessoas, realmente. Isso é uma coisa tão prazerosa, não é a minha sobrevivência. É um alcance, né? É a minha vida isso aqui. Sim. Que coisa, né? É o ar, né? É, é o ar. É. Você ficou 19 anos no caso de família? Entrei em 2004, aí depois eu recebi uma proposta pra ficar fixa. Tá. E aí você tem... Por que você recebeu essa proposta, eu te digo. É. Televisão, de certa forma, tem uma coisa de perversidade. Ou é comercial, ou é artística. Quando são as duas coisas, isso é medido pela audiência, aí você recebe convites. É isso que aconteceu contigo. Deve ter sido. Foi isso, com toda certeza. É. Deu certo, deu audiência. Deu, funcionou, né? Funcionou. É que todos nós acompanhávamos, não eventualmente o programa em si, mas a sua parte. De aconselhamento. Aquilo era muito importante. Eu gosto de psicologia. E você não tem ideia, o idiota aqui já leu Jung, já leu... Você sabe bobagem, eu li tudo, né? Freud, eu tenho todas as... o que ele publicou na vida. Eu sou imbecil mesmo, mas você gostar, né? Não, você gostar, gosta. Qual foi o caso mais marcante de todas que você recebeu lá? Olha, você imagina, 19 anos de programa, eu não saberia nem contar. E tinham vários temas que me mobilizavam muito e a todos, né? Agora, teve programas, a gente gravou mais de um. E, inclusive, já no final, nós gravamos um da filha que batia na mãe. Que ameaçava a mãe. É uma coisa tão chocante, Rony. Sabe? O desrespeito e as ameaças que ela fazia. Então, isso mobiliza muito. Mobilizava todo mundo, a plateia, todo mundo, a Cristina, eu. Tempos modernos, não sei. Como é que é? The brave new world que eu estou me vivendo agora. Eu vou dizer uma coisa, esse mundo não presta mais. Para mim, não presta mais. Quando eu vejo uma coisa dessa, meu Deus, eu me diminuo como ser humano. Porque isso é tão antinatural. Por isso mesmo. Não é? Não sei se vocês são muito jovens. Eu imagino, meu pai me olhava, eu tremia. Era um respeito. Hoje, a coisa foi mudando, mas nada justifica isso. Eu vou ter filho, eu vou sair para fazer filho e você vai cuidar, porque é sua obrigação. E se você não cuidar, eu encho você de porrada. Você acha que isso tem algum propósito? Um filho falar com a mamãe? Delinquência, como você falou. Que absurdo. Minha mãe levantava uma sobrancelha. Sim, não precisava mais que isso, não é? A que você atribui esse sucesso todo que você conquistou? Não sei, Rony. De alguma maneira, sabe, as pessoas gostaram. Talvez, eu acho que, como eu tinha muito pouco tempo para falar, e eu sempre fui muito direta, eu não fico enrolando. E lá eu dava conselhos, obviamente, não tinha nada a ver com a psicologia. Eu era uma conselheira. Mas eu era muito defensora dos fracos e oprimidos. Tipo assim, sabe, está errado. E eu não tinha medo de falar. Então eu falava, isso está errado, você pode fazer diferente. Sempre acariciando também, porque ninguém é desagradável à toa também. Não é? Tudo tem uma história. Correto. Agora, ninguém tem culpa dos problemas que a gente tem. Mas eu ia direto no ponto, faça isso, faça aquilo. Eu tentava dar um direcionamento. Isso, acho que cabe até um questionamento de minha parte. Neste New World, New World, sei lá o quê, essa coisa nova que inventaram aí, que a mídia inventa, que algum imbecil inventa. Você sofreu alguma ameaça por rede social, por exemplo, que os caras xingam você, ameaçam? Porque hoje, atrás do anonimato, qualquer um vira o rei da cocada preta. E é um virtuosismo moral impressionante, né? Todo mundo julga, todo mundo... Não, eu não sofri, não. É claro que alguns se defendem. Mas uma vez no programa, o homem falou, traio mesmo e vou continuar traindo e se quiser comigo é assim, aquelas coisas. E ela, ah, mas ele vai mudar, eu amo, não sei o quê. Na minha fala, eu falei, olha, tudo que você tinha que ouvir, você já ouviu. Eu não preciso te falar, ele falou pra você. Ou enfim, quando acabou o programa que eu saí, e eles estavam saindo também, e ele veio meio que me dar uma peitada. Pô, você acabou com o meu casamento? Então eu falei, não, você acabou com o seu casamento. Claro, claro. Tudo foi falado por você. E essas coisas assim, né? Mas em termos de haters, eu não tenho... Não, são muito gentis comigo. Nós que trabalhamos com comunicação, né? Nós temos uma certa dificuldade, por exemplo, em sair na rua, sempre junto às pessoas, né? Aí tem negócio da... Hoje, antigamente era autógrafo. Hoje é... Uma selfie. É selfie. Manda... Não, tem mais. Grava aqui um vídeo. Pra minha avó, pra minha tia, pra minha mãe, pra minha irmã. Direto, direto. Isso é o meu caso. O seu seria pedir conselho na rua? Deve pedir conselho pra você. Pedem. Todo mundo tem uma historinha pra contar. É óbvio, né? Quando a gente tem um amigo médico também, a gente não fala, nossa, tô com uma dorzinha aqui. E as pessoas acham, se sentem nossas amigas. Nossos amigos, né? Verdade, verdade. A gente tá todo dia dentro da casa deles. Mas é muito carinho, é muito depoimento. Eu recebo mais depoimento. Sair de um relacionamento abusivo, conseguir me livrar de tal coisa, conseguir sair do vício, conseguir... Eu tenho depoimentos, abraços, beijos, as pessoas choram. Isso vale a carreira, Anaí. Isso não tem preço. Isso vale uma carreira. Não é? Não tem preço. Vale a humanidade em que você se registrou mesmo sem querer. Não é? Eu acho que é isso. É pra isso que eu estava lá, que eu estou nas redes sociais, é pra tentar ajudar. Paola, estão chegando perguntas que eu sei. Sim, claro. Tudo bom, Anaí? Tudo bem. Você falou de relacionamento abusivo, né? Já é logo a primeira. A Jordana Fontes, de Campos do Jordão, perguntou, por que mesmo saindo de uma relação abusiva, eu sinto algo parecido com falta da pessoa? Porque o relacionamento abusivo, ele tem um ciclo, né? Então, é a tensão, é a briga em si e é a reconciliação. Então, fica esse looping, esse círculo vicioso, né? E quando a pessoa, ela se acha, inclusive, sem alternativa, né? Porque tudo que a pessoa abusiva faz é culpar a outra. Então, a pessoa vai se... a autoestima vai zerando, a pessoa perde a rede de apoio, porque o abusador vai isolar aquela pessoa pra ela fragilizar cada vez mais e se sentir sozinha, tá nas mãos dele. Aí ele fala que ninguém vai querê-la, porque ela está horrorosa, porque ela está isso, porque ela está aquilo, que ninguém quer. lamba os beiços, você está comigo, é o que eles falam, né? Então, e também tem a esperança da mudança, porque toda vez que ela... que uma mulher ou um homem consegue sair do ciclo do abuso, a pessoa promete mundos e fundos, pede milhões de perd... meu Deus, me perdoa. Então, a pessoa vai... ela tem uma tendência, porque ela já está tão fragilizada, ela está tão distante do que ela era, porque ela vai se despersonalizando, despersonificando, porque ela só obedece, né? E é uma cilada que qualquer pessoa pode entrar, Rony. Meu Deus, esses casos acontecem não só na televisão, em casos... Eu não atendo muitos consultórios, muitos, muitos, e é isso que eu falo, gente, mulherada, pelo amor de Deus, homens também. Ah, conheço, conheço homem que apanha da mulher. Eu também. É terrível, é terrível. Porque a gente acha... Muitas pessoas acham que é só mulher que sofre. Sofre mais, isso está comprovado. Sem dúvida nenhuma, claro, claro que sofre mais. Mas os homens também, tem mulheres que acabam com a autoestima, humilham, batem. Que coisa. Mas ele não vai usar a lei Maria da Penha, pelo machismo, ele tem vergonha de se expor. Ai, meu, tem que arranjar um, sei lá, um João da Penha. Fala, querida, eu sei que você tem uma pergunta, aí, né, meu amor? Tem mais. A Heloísa Santos, de Real Lengue, do Rio de Janeiro, ela pergunta, doutora, se terapia de casal faz efeito mesmo ou se mascara e acaba prolongando o término e o sofrimento? Não, a terapia de casal, ela proporciona uma oportunidade, né, para o casal saber o que ele tem que fazer, quais são os pontos que precisam ser mexidos, né, ela facilita a conversa, ela facilita o diálogo, né, realmente, quando você busca uma terapia, já tem todo um impacto de tentar solucionar aquilo que está acontecendo, né, e geralmente tem solução, e se não tiver solução, pelo menos numa terapia, você consegue se separar com respeito, eu acho que isso é muito importante. Agora, não tem prolongar, só prolonga se você não fizer o que você tem que fazer para melhorar o seu relacionamento, não é isso? Talvez seja, eu vou dizer uma coisa para você, eu vou confessar. que coisa linda, hein? Obrigado, meu amor, isso aqui nós temos que agradecer a nossa produção, que é de extremo capricho, eu estou vendo aqui a ararinha azul, que está em perigo de extinção, né, muito lindo, mas sabe o que acontece? Eu não sei, talvez por experiência vivencial, para quem já casou mais de uma vez, que é o meu caso, eu acho, eu também, Eu acho, né, que a tendência é piorar. Aquelas DR, meu Deus do céu, que coisa horrível, porque não tem discussão, você está rindo de quê, Paula? É o seguinte, assim, ó, vamos discutir a relação, significa, vamos brigar, é isso. Você não resolve, depois está pior, não é, doutora? Ai, ai, ai. Quando você consegue expor o que está te incomodando, você tem mais chance, não é? Porque tem gente que acha assim, que você tem que adivinhar o que o outro está sentindo. Sim. Como é que ela não percebeu que eu estava tão mal? Como é que ele não percebeu que eu estou frustrada? As pessoas não têm bola de cristal. Por isso que tem que haver o diálogo, até para dar chance do outro melhorar. Está correto isso. É isso que a gente tem que chamar de DR. A função seria essa, né? Bom, o pau come, né? pois é. Mas enquanto está resolvendo, está bom. Eu tive um casamento que tinha DR. Meu Deus do céu. Jura. Vamos brigar? Não. Um casamento só. Olha essa, a Tayara Rodrigues de Vila Velha do Espírito Santo disse, meu marido acabou com o nosso casamento de 11 anos da noite para o dia, sem motivo algum. Como é que eu consigo lidar com a revolta que isso me gera? Sem motivo algum é difícil. Sem explicações. Sabe aquela coisa? Sem explicação? É, não, mas nada ter, nenhum relacionamento termina de um dia para o outro, como também nenhum relacionamento fica gostoso de um dia para o outro. Tudo é uma construção e uma desconstrução, não é assim? Por isso, você está vendo a importância do diálogo, se esse homem tivesse falado, externado, o que não estava legal, não estou gostando disso, não estou aguentando isso, teria a chance do relacionamento melhorar. Aí não, a pessoa se fecha, vai resolvendo dentro dela, chega e comunica. Mas isso aqui acontece, é muito simples, isso que você falou, só corroborar, eu acho que o diálogo, conversação, é o vínculo em qualquer relacionamento, casamento, amizade, não importa. Sim. Tem que conversar. Tem. Você tem toda a razão. Tem que falar, é a única maneira, só quando a coisa chega à consciência que a gente consegue fazer alguma coisa. E tudo que chega até a consciência é justo para a gente. Exatamente, agora essa mulher que está com esse problema, né, ela vai ter que, sabe, se conformar, porque você, ninguém é obrigado a ficar com a gente, faltou aí consideração, faltou um monte de coisas, obviamente, mas ela só pode seguir em frente. Claro, tem que perder a primeira admiração que você eventualmente tinha por ele. Isso, eventualmente. E eu vou dizer, bonitinha, não importa a idade, cronologia, não vale nessa história de amor nem de relacionamento. É como o ônibus, você está na parada do ônibus, esperando o ônibus. Quando chegar o ônibus que você precisa, você faz sinal, ele para. Não importa, é isso aí. É. Tem mais, Paola? Tem, tem. Agora começam aquelas mais polêmicas, né? Azulei de Moraes de Belo Horizonte mandou. Doutora, me responde uma coisa. Homem casado tem sentimentos pela amante? Pode ter, sim. Pode ter. Eu não ouvi. Vixe! Se um homem casado pode ter sentimentos por uma amante, pela amante? Pode. Pode, claro, pode. Só que é muito desleal. Eu acho. Com a esposa. Primeiro, porque a amante, ela já vem com uma outra proposta. De falar que o homem é lindo, gostoso, maravilhoso. Ela está lá só cheirosa, não tem boleto, não tem filho, não tem problema, não tem nada. Então, realmente... E eu já atendi uma infinidade de homens e de mulheres me dizendo que a amante tem um papel muito importante porque ajuda no casamento. Uau! Você acredita? Acredito, eu li, inclusive, uma vez um artigo de uma psicóloga americana que diz que as mulheres, principalmente, dizem isso. Porque hoje é uma coisa... Quer dizer, não se veiculava muito isso, né? Porque países de cultura machista, como é o nosso, por exemplo, é o homem que não sei o que e tal. Então, você deve ter lido o relatório Height, com toda certeza. Tá. Você viu o número de mulheres que traem os seus companheiros por ano? Uma coisa acima de 80%? Gente, o que é isso? Como é que pode? Mudou muito, né? Mudou, lógico. Mudou muito. Os homens mantiveram a média. Não são todos que traem, não. Sempre me perguntam, doutora, tem homem fiel? Tem. Tem homem leal consigo mesmo, não é só com a parceira. É o que está, é o que está, é o que está, claro. O que é fidelidade? É você se comprometer com o trato que você fez. Perfeito. Não é? O que é combinado não é caro. Nós somos monogâmicos e em sério. Nós temos um por vez. É verdade. Seria o esperado, né? Agora, querer tudo, aí complica. Mesmo porque a mulher não pode fazer o mesmo, né? Vamos para um break, que a gente fala outras coisas aqui. Então, mais rapidinho. Não desgruda a telinha, não. Eu e a doutora Naí voltamos já já. Me espera. Faça a boa. Estamos de volta. A Naí vai perguntar uma coisa a você. Quem é a doutora Naí fora das câmeras? A mesma coisa que na frente das câmeras. Por isso que funciona. Bem-vindo ao clube. Não dá para fugir do que você é. É muito simples, muito natural. Eu só falo exatamente o que eu penso. Você tem prato para mostrar para a TV? Quem sabe, né? Se me convidarem. Aí, ó. Fica a dica. Vem cá, meu amor. Tem mais perguntas aí? Posso fazer mais uma? Porque essa daqui também é bem legal, doutora. Lucélia Menezes de Uberaba. Moro no mesmo quintal que minha sogra e diversas vezes ela entra na minha casa sem avisar. E já quase pegou a gente em momentos íntimos. O que eu faço para que ela pare com isso? Vou mudar esse limite. Uau! Mas que sogra é essa? Mas isso não é tão incomum não, viu, Rony? É. Mas, minha querida, eu acredito que tem a porta na sua casa e eu acredito que tem a fechadura, não é isso? Tem uma coisa que chama chave. Você vai trancar essa porta e ela vai ter que bater para poder entrar. E outra coisa, é o seu marido que deve estar em cima do muro. Então é ele, porque a mãe é dele. Com Nora tudo fica mais complicado. Então, você tem que conversar com o seu marido para que ele converse com a mãe, que ela está invadindo um pouco a intimidade, para ela anunciar quando vem. Não é porque você pode morar até na mesma casa, mas tem que ter respeito pela individualidade de cada casal. Então, está faltando aí dar uma enquadrada na sogrinha bonitinha, né? Que nem você fala. Enquadra. Enquadra que não dói, não. A gente não pode tudo. E nas redes sociais, como é que eu te acho? Você está com 2 milhões e não sei o que de seguidores no YouTube, né? No YouTube, é. Que é o papo. É. Que é o papo com Anaí D'Amico. E o meu Instagram é Dranaí D'Amico. Que é do doutor Anaí D'Amico. Doutor Anaí D'Amico. Anaí com Y, H-Y. H-Y. Muito bem. Samanta, só tem uma coisa para dizer a você. Nossa, olha isso. Você é insuportável ao que você é. Olha que coisa maravilhosa. Paola, vem para cá para provar. Ai, eu vou, né, Rony? Não é? Diz que já acabou tudo, que não tem mais tempo para nada. Programa ao vivo. Vai, né? Olha, que coisa mais linda. Obrigado, Paulinha. Dá até dó, né? Obrigado. Obrigado, Samanta. Foi lindo. Muito obrigada. Anaí, você é um amor, querida. Muito obrigada. Claudete, toma conta agora desse barco, meu amor. Um beijo. Até amanhã, bonitinha. Até amanhã, bonitão. Até amanhã, bonitinha. Até amanhã, bonitinha. Até amanhã.